É linda e cruel, é viciante, fim de semana não decide com o instante Me deixa na vontade, mas não dá uma chance, mas eu vou voltar Mas eu vou voltar, onde a vida é poder levar sim Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Mas eu vou voltar, onde a vida é poder levar sim Onde você é poder estar pra mim Meu melhor projeto, o paraíso certo, na jogada tô esperto A batida é forte, ela gosta do esporte Fechou Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde a vida é poder levar sim Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Onde você é poder estar pra mim, mas eu vou voltar Não, 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 não.